Olá, eu sou Marcos Nogueira, sejam bem-vindos a mais um Cozinha Bruta. Aqui é o submundo da gastronomia, o lado B da culinária. Você vai conhecer os lugares mais diferentões, mais inusitados de São Paulo. Hoje a gente está no bairro de Higienópolis, que concentra boa parte da comunidade judaica da cidade de São Paulo. Aqui a gente vai conhecer um lugar único na cidade, que é o Pinat, uma lanchonete que faz comida de rua de Israel, que é uma coisa que você só encontra aqui. Vamos lá? E aí, Alon? E aí, Marcos, beleza? Shalom, meu velho. Shalom. E aí, Alon, Pinat é hebraico? Pinat é hebraico. E quer dizer o quê? Pinat é minha esquina. Faz sentido aqui? Pinat xeli, se fala. Aí dá uma... A gente está numa esquina, faz sentido, né? Exato. E me diz uma coisa, o que tipo de comida você faz aqui, cara? Cara, nossa ideia desde o início é servir uma comida simples, comida de rua israelense. Israelense. Ah, vamos tirar a máscara, cara? A gente está testado. Melhor, né? Para o povo em casa entender o que a gente fala, é melhor. Justo. E me diz uma coisa, a gente tem aqui uma cozinha com... Parece um balcão de lanchonete mesmo, né? Bem simples, né? Bem simples. Preparação de rua mesmo, você faz sanduíche, esse tipo de coisa. Total, total. Vamos conhecer aqui o que você faz aqui. Bem, bem, lógico. Bem-vindo. Obrigado. Imagina. Pode deixar, vou caprichar. Maravilha. Alô, eu cresci em São Paulo e aqui sempre, desde que eu nasci, já existia uma comunidade judaica estabelecida e a gente tem alguma familiaridade com a comida judaica. Mas que o que a gente conhece é mais aquela comida do leste europeu, da Polônia, da Rússia, que é... Que é a comida judaica. É, que é raiz forte, conservas. Defio ter filhos. Isso, essas coisas. Aqui, quando eu conheci esse lugar, é uma comida completamente diferente. É israelense, né? Não é dessa coisa. E por que vocês resolveram fazer essa culinária diferente para a comunidade judaica, já estabelecida no Brasil? Ah, a gente... Na verdade, a gente fez na falta do que fazer. Na época, meu pai estava ferrado, assim, de trabalho. Seu pai é de onde? Meu pai é israelense. Ah, então tá explicado. É. Tá explicado. Ele nasceu em Israel? Exato. Ele nasceu em Israel e aí veio para o Brasil e casou com a minha mãe, de carnaval do Brasil, assim. Mas sua mãe é brasileira? É judia brasileira. De que origem? É, Polônia. A Polônia. Dona Berta. Eu conheço a dona Berta. Eu sofri com esse restaurante e ela não quis aparecer. Mora de vergonha. Não, mas não. E a receita, o principal, tipo, vão abrir um falafel, né? Não foi nem... Nem sabia. E é o que se come... Que é uma comida de rua israelense, né? Comida de rua israelense. Em Israel, você tem lugares com falafel. Perfeito. E que é uma coisa que aqui no Brasil, até começar a ter isso, era algo que era mais relacionado à culinária árabe do que à culinária israelense. São parecidos? Acho que é meio que como cada um, de onde cada um é, né? É tipo a culinária do Oriente Médio, no geral, assim. É, perfeito. Porque aqui é uma culinária, a gente tem aqui, dá pra ver que tem o hummus, né? Sim. Tem o baba ganoush. Aqui são as saladas típicas israelenses, que a gente monta o falafel. Falafel, né? Você falou falafel. A gente, nem todo mundo sabe o que é um falafel. O que que vem a ser falafel? Falafel é o bolinho de grão de bico frito. O nosso é só de grão de bico. Só de grão de bico, senão seria além de grão de bico. Tem gente que faz com fava, Ju. Fava é aquele feijão maior, né? É, exato. Bom, você tá me dando fome, eu quero saber o que que a gente vai comer, mas primeiro eu queria entender o que são, o que tem nesse balcão aqui de... Bora. Aqui, ó. Aqui, o que que é? Aqui é a matburra. Matburra é o quê? É, é uma pasta... A gente faz uma redução de tomate e pimentão. Zaguem. Aqui é a salada israelense, salada sereli, que é tomate e pepino. Tomate e pepino. Picles. Picles. Picles você faz na casa? Sim, sim, faz aqui. Aqui é o repolho, né? Aqui é o repolho curtido, simples. É, curtido, com sal também? Aham, um pouquinho. Aqui é tahine. Que é pasta de gergelim. Gergelim. A gente gosta de fazer ela mais concentrada mesmo, pra não ser muito aguada. Este? Baba ganoush. Baba ganoush é outra coisa que você encontra em restaurante árabe, né? Sim. Tá até mais árabe do que em israelense, no geral. É berinjela com tahine, é isso? É, berinjela com tahine. Este é uma outra estrela da casa, né? Esse é o nosso xodó, assim, os rumos, os pratos de rumos são... Você tem que escolher um xodó, meu velho, você já falou do falo. Falou do picles, agora o rumos também é xodó. Mas é só isso. Tá, aqui é mais picles, aqui cebola. Aqui é a parte que a gente monta os hambúrgueres, né? Hambúrguer, hambúrguer, tá. Vamos fazer, então, esse rumos, então. Como é que é? É um prato combinado, que você bota o rumos e outras coisas? É rumos. O que vai no prato é o rumos, que é o patê de grão de bico, pastrami misturado com cebola caramelizada. Nossa. Grão de bico crocante. Hum, que delícia. Picles e um pouco do molho amba, que é aquele picles de manga. Picles de manga. Olha, que legal, velho. É, então é um prato frio que você aquece? Não, o pastrami é quente, o rumos é temperatura ambiente. Então vamos lá, cara, vamos fazer aí. Bora. Esse grão de bico já tá cozido? Já, já. Com sal? Sim. Perfeito. Vem, agora a gente põe na fritadeira. Então aqui, ó, Marcos, bem simplão mesmo, pastrami. Pastrami você cura você mesmo ou você compra ele já curado? A gente compra, o mesmo fornecedor da carne faz pastrami, que pra gente resolve super bem. Me diz uma coisa, é que corte de borrido? Ele diz um peito. É o peito? É. É o corte da moda hipster, né? Além do pastrami, tem o... É o total. O brisket. Exato. E agora a gente tem aqui... Agora de bico frito, carlinha. Agora já tem que voltar o rumos. Olha, isso vai ser bonito, hein, cara? O rumos você faz com grão de bico, o que mais vai? Grão de bico, temperinhos, alho. Temperinhos, o que são temperinhos, vai? Ah, temperinho... Libera aí. Cominho, pimenta do reino, sal, não tem muita... Não tem muita, muita... É a receita simples com... Alho. Alho. Então é o rumos, pastrami. Nossa, que coisa bonita. Você já chegou a provar esse ou não? Não. Vou provar hoje, então. Só a gente montou o rumos, aí eu pus um pouco de tahine embaixo. E no rumos também vai tahine, né? No rumos também vai tahine, exato. Tá, aqui a tahine é a pasta... Pasta de gergelim. É só gergelim moído, mas... É o gergelim concentrado e a gente prepara ele, né? Grão-de-bico crocante. E aquele que a gente viu fritar lá. Exato. Aí um pouco do... Muzzi. Do muzzi, do pepino azedo. Maravilhoso. Aí a gente põe amba, que é o... Tipo um chutney de manga, né? Um pico de manga salgado. Quem olha, desavisando assim, vai achar que é aquela mostarda bem amarela, né? Parece. Finaliza com azeite. Que lindo isso, velho. Aí páprica. Páprica doce ou picante, essa? A gente faz, a gente mistura um pouco das duas, pra não... Ó, que bonito isso, cara. É cheio de cor, né? É, cara. Esse prato entrou no último cardápio, assim, e hoje em dia tem uma aceitação, tipo, muito. Tem muita gente atrás. É um dos pratos que mais tem saída aqui hoje em dia. Que tipo de sanduíche as pessoas comem, Israel? Ah, Israel... Putz. É, falar... Fala fuchá, o arma é o... O que você vê em cada esquina, né? Agora, hoje em dia, tá bem na moda, vamos dizer assim, o arais. Arais? Cada lugar se especializando em arais, assim. Fica pra galera aí o que é o arais. O nosso arais, tipo... O arais, eu acho que é a carne moída temperada. A gente faz o nosso com o tempero da kafta mesmo, que a gente já tem em casa. E a massa na pita. Tipo, é... No pão. No pão pita, é. É como se fosse uma versão meio caseira da espirra. Você faz... Pode ser. Em casa, você tem que preparar a massa, né? Sim, 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 sim. Legal que aqui em São Paulo, a gente até conhece isso aqui, mas era algo que vinha na cabeça como comida armênia, porque tem um restaurante armênia aqui que os caras até disseram que inventaram isso. Mas, como diz a sua camiseta, mei ramo a snack war. É, exato. Vamos fazer um arais aqui, cara. Bora. Temos dois bolinhos de carne aqui que já vem porcionado pra fazer a kafta, é isso? Sim. 50 gramas cada um. Aí a gente amassa aqui, ó. Olha que legal, cara. Vai com a mão... Vai dos dois lados do pão, é isso? Dos dois lados. Aí a gente coloca um pouquinho de tahine. Pra dar uma umedecida, né? É, pelo gosto também. Acho que até ficaria sem também funciona, mas mesmo pra ter um toque nosso, né? Pra não ser igual de todo lugar, assim. E aí duas fatias de burst. Que é o salame. Que é o salame. E aqui, ó. Simplão mesmo. Fechou. Dá uma apertada. Deixa, bota um peso de papel. Se você não tem isso, pega um tijolo. Funciona. É. Enquanto o Alon prepara o Araz, eu vou explorar ele um pouquinho mais, cara. Você abriu aqui, você disse que abriu aqui por causa do falafel. Falafel foi a porta de entrada. Queremos falafel, meu velho. Vou agora? Ah, vamos ver. Vou pôr umas bandejas. Agora mostra aqui. O falafel é o que tá nessa bandeja aí, nessa bacia? É. É uma massinha verde, cara. É o grão de bico. É grão de bico, mas o grão de bico, eu já vi, tem até um aqui, ele não é verde. Por que que tá vendo? Não, mas aí é o tempero do falafel. Salsinha, coentro, o que dá cor nele é a salsinha, né? São as ervas. As ervas. E aí é cominho, também pimenta. E o alafel, você pega, você molda e frita, é isso? Sim. Mais simples possível. É, ele é bem prático. Então, vamos lá, vamos fazer uns falafels. Falafels. Falafelis. Falafelis. Como que é o... Falafelim. Falafelim. Tem que ser grande o pão, né? Pra fazer um... Hummus. Hummus. Esse aí é o tahine. Tahine. Pôr um pouco de pimentinha, né? Pode pôr. O mais difícil dessas coisas, tipo burrito, wrap, esses sanduíches enrolados, é você calcular a quantidade de recheio e onde você vai colocar o negócio pra poder fazer um rolo que não vai ficar com o negócio completamente espangalhado. É, a verdade é que a gente tem essa tipo, tipo, a gente tem uma montagem, né? Um tipo de montagem. Mas em Israel são umas lafas muito maiores. Muito maiores que essa? Essa aqui eu já tô achando grande. É. Tipo, maior e bem... Lá não tem muita medida, né? Então os caras jogam em tudo e depois enrola e... E vai? E isso é o legal da lafa mesmo. É que aqui a gente acabou tendo que... Padronizar, né? Criar uma montagem, padronizar pra galera que ajuda a gente aqui na montagem e tudo mais. Então é hummus, tahine, pus um pouco de pimenta, salada israelense, que é tomate fipino, repolho, picles e falafel. Maravilha. É? E o pão... E o pão na lafa. E o pão é totalmente vegano também, imagina. Sim, esse é um sanduíche vegano. Sanduíche vegano, cara. Que é um vegano por acidente, não por ideologia, por doutrina. Não, por essência mesmo. E é muito bom, cara. Melhor comida vegetal que tem, cara. Finalizar o araz. Isso aqui é uma novidade aqui, né? Esse a gente fez agora pra comemoração dos 10 anos de pinate. Maravilhoso. E algo que agora em Israel é uma coisa que... Puta, tá rolando em Israel. Falando em novidade, cara, eu quero que você me faça aquele bolovo. Falouvo. Falouvo. Ele é um bolovo. Pode se chamar de bolovo de falafel, né? Falafel. É um ovo cozido, empanado... Não é nem empanado. É envolto numa massa de falafel e você frita tudo isso pra comer de cupo. Exato. Essa é a ideia mais genial da base da terra. Você tem um ovo cozido já, né? Já. A gente sabe que os ovos se cozinham automaticamente na televisão. Total. Ó, que bonitão. Ovo gema cremosa, velho. O jeito que tem que ser. Que beleza. Vai um salzinho com pimenta. Só um pouquinho. Já tem sal e pimenta do reino misturado? Sim, aham. Só um pouquinho mesmo. Sensacional, cara. Páprica também. Páprica também. Só pra dar um charme, né, Marcão? É, tem corzinha, né? Aí fica bonito na televisão, cara. Ô. Nem sempre, né? Senão eles não me contratavam. Vamos lá. Aí a gente só finaliza aqui com o tahine. Dá um chablau de tahine aí no negócio. Ó que beleza. Esse é o... Mete uma pimenta aí, rapaz. Pimentinha? Vai mandar? Pimenta, claro. Ó. Agora vamos terminar com essa tortura e vamos comer logo, vai? Pode ser? Agora, lógico. Vamos lá, então. Falou. Menção do Alon. Opa, Lelê. Como é que falou, o Paleleinha? O Palele não tem. Vamos dar um Yala. Yala! Alon, eu vou começar pelo Falouvo. Falouvo, porque é... Tem cara de aperitivo, né? De... Falouvo, é. De entradinha. Hum. Hum. Isso é algo que claramente você inventou, né? Nunca vi isso em nenhum outro lugar. Sim, sim. Não, eu não gosto de falar que eu inventei. Eu nunca tinha visto antes realmente, mas... Falar que você inventou um negócio é meio... Né? Mas é uma coisa que foge do tradicional também. Sim, sim. Eu queria saber como foi a recepção da comunidade religiosa, isso? Isso aqui eles comem ou isso aqui você só vende pra rapaziada, mas... Putz, é um... Eu tipo, acho que o Falouvo, depois que a gente colocou o Falouvo, acho que ele vem em 2016 no cardápio, É outro pinate. Começou a... É uma porta de entrada pra outra galera... Tá. Além de fora da comunidade, de gente que também já não conhecia, que muita gente postava no Instagram. Ah, legal. É, isso é um prato útero, está gravado, né? Mas sai mais pra não judeu do que pra judeu. Mas eles não comem. Tipo, acha bonito, mas não pede. Tá ligado? Ah, maravilha. Então agora eu vou provar o Arais. Prova o Arais. Vamos ver, pegar aqui um. Vê o que você acha. Hum. Simples, sem firulas, que é o que a gente gosta e... Delicioso, é uma... Bom. Tarrine dá uma ajudada, né? Dá um sabor final. Você disse que isso aqui é... É o sanduíche que agora está em tudo quanto é lugar em Israel, né? Em Israel. Você vai muito pra lá? Já fui, faz alguns anos que eu não vou, mas já fui bastante. Tenho família lá, então... Perfeito. Já tenho onde dormir, né? Ah, é sempre bom, né? Porque viajar não tá fácil. Mas você... Aprendeu a cozinhar esse tipo de comida lá? Você aprendeu aqui no Brasil? Você tem alguma... Na verdade, eu não sou... Tipo assim, não... Hoje em dia eu acabei virando, pode dizer, um cozinheiro, mas eu não... Nunca foi meu sonho de vida, ser cozinheiro, você me chamam de chefe de cozinha, mas eu zero me apego a isso. Ah, amigo, mas você, cara, você tem talento, você, ó... Mas eu gosto de fazer a minha área, entendeu? Você é o falovo man, cara. Mas na verdade, minha mãe ajuda muito em par de receita, ela que é a cozinheira de casa, assim... Dá uma bronca nela, cara, que não quis aparecer. Mas tá feliz que tá rolando. O bolafel, o falovo? Falou. Vamos comer um pouquinho desse hummus que... Esse é o hummus pastrami, você não provou, hein? Que é o xodó número 3 da casa. Esse depois do falovo sai muito bem, graças a Deus a galera... Botar um pouquinho de cada coisa aqui. Manda, manda. Piquezinho. Um pouquinho mais a carne, né? Ô. Bassar. Cebola, cara, como eu gosto de cebola. Eu também. Vou pegar um bolinho aqui também. Nossa, cara, que delícia. É bom, né? É uma mistura, né? Tem o adocicado da manga também, que é muito legal. Eu gosto muito desse agridoce. Tem gente que não gosta... Mas eu... Eu adoro esse... Num ponto certo, né? Sem ficar muito doce. Acho que combina muito bem. Curtiu? Curti muito. Isso aqui é uma inovação sua também, ou você encontra disso em Israel? Olha, esse acho mais fácil achar um falovo pelo mundo do que o humus pastrami. Eu nunca... Eu nunca... Porque isso aqui, na verdade, ele mistura duas... Sim. Duas vertentes. Em Israel, o humus, tipo, as casas de humus em Israel, dificilmente você vai ver com... Pelo menos que eu conheço com alguma invencionice. É muito... Eles puxam muito pro vegano, então tem humus com cogumelo, humus com feijão, é bem simples, né? Então, como aqui a gente... Aqui a gente faz o que... Eu faço o que eu gosto de comer, tipo, faço o que eu vou testando e... E por último, o falafo na Lapa, que é o carro-chefe mesmo, esse... Esse aqui, tem que tirar um pouquinho do papel alumínio, senão você vai... Sim, sim, essa é a ideia. Assim, não tem crueldade animal, nem crueldade metal, né? Cara, comer... Esse você já provou, né? Uhum. Pode falar a verdade, hein? Se não gostar também não tem problema. Não, aí tem que jogar fora o problema inteiro. Não dá pra agradar todo mundo. Brincadeira, mas isso aqui é o... Se você... Eu nunca fui pro Israel, tá? Mas... Se você tem alguma familiaridade com o... Esperar de um gosto de comida israelense, e eu tenho porque eu frequento aqui... Sim. Esse aqui é o sabor mais clássico que tem. Total, total. Esse é... Tem o falafel, tem o pepino... Esse é o típico israelense, né? Dois tipos de pepino, né? É. De pão, uma coisa macia, uma delícia. Sobremesa, vocês não... Não existe alguma coisa típica? A gente não tem nada típico. A gente tem um mousse de chocolate, que é vegano... Não é vegano, desculpa, aqui vai ovo. Mas é barco vegetariano, né? É... Ovo pode, né? Tipo, é só leite em si. Então, é um mousse bem gostoso, mas... E virou também um ponto aqui, você tem umas cervejas diferentes, né? Sim. Ah, tem a gente que trabalha com... Tem que ter, né? Hoje em dia... Não, porque isso aqui, cara... Isso aqui, ó... Falou, gente. É um bar, né? É um bar israelense. É isso. Comida, comida, é pra tomar com uma cervejinha. Total, total. Valeu, Alon. É nóis, Marcos. Obrigado por me receber aqui, cara. Sempre bem-vindo. Se tiver com preguiça de fazer em casa, pode vir aqui no Pinati. Eu moro... Não tem 10 quadras aqui, cara. Então, eu vou aparecer aqui, cara. Por favor, um prazer. E... Chegamos ao fim de mais um Cozinha Bruta. E eu vejo vocês semana que vem em algum lugar diferentão pra mostrar o lado B da louca metrópole paulistana que tem comida israelense, tem comida jamaicana, tem tudo que você possa imaginar, falou? Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.